E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, Juliette foi no Mais Você e vamos ver, meu, o BBB acabou, eu não tô acreditando que eu abri a Globo Play hoje pra ver o BBB, eu falei, putz, pior, o BBB acabou. E agora, o que eu faço com o resto do ano da Globo Play que eu tive que pagar pra assistir o BBB? Joguei dinheiro fora? Mentira, a gente vai tá acompanhando No Limite também, vai ser algo bem bacana, vai ser algo bem legal, mas enfim, vamos ver aqui, gente, a Juliette na Ana Maria Braga. Vamos ver o que ela falou, vamos ver o que tá pegando a Ana Maria Braga na entrevista, teve cerca de 50 minutos e a Ju participou e, pelo que parece, teve bastante coisa pra falar, bastante coisa emocionante, bacana, porque a Ju agora é famosa, né, a bichinha entrou no BBB de um jeito e saiu de lá de outro. Enfim, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e simbora ver o que tá pegando essa presepada aqui. Se puder me seguir no Instagram, é o primeiro link da descrição, beleza, gente? Vou até abrir o Instagram aqui depois pra mostrar pra vocês e vamos ver a Ju, a Ju, vamos lá. Bom dia, seja muito bem-vinda, viu, no nosso café da manhã aqui. Bom dia, Ana, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Como é que você passou a noite, Juliette? Como é que com todos os acontecimentos, pipocando a sua volta, com todas as novidades que você encontrou aqui fora, algumas boas, outras nem tão boas, como a morte do Paulo Gustavo? Enfim, como é que foi essa sua noite, primeira noite fora do BBB? Rapaz, começou a ter essa Ana Maria Braga, relembrando a perca que tivemos, o mundo teve, né, com a celebridade de Paulo Gustavo. Enfim, gente, segue a gente lá no Instagram, primeiro link da descrição, é só abrir a descrição e seguir, beleza? Vamos voltar aqui pra essa entrevista da Ana Maria Braga. Primeiramente, eu quero deixar meus sentimentos à família e às pessoas que o amavam, ele era muito querido. Eu já perdi pessoas que amavam e Guimarães Rosa deixou uma frase que me confortava muito, que dizia assim, as pessoas que amamos não morrem, elas ficam encantadas. E ele é encantado, sempre foi e vai seguir assim, eu tenho certeza. Juliette, como sempre, não decepcionando, a gente vai continuar vendo, eu só vou parar pra te lembrar. Você já deixou o like, amiguinho? Já deixou o like, já se inscreveu e já ativou o sininho? Se não, você tá aí podendo fazer isso, né? Você pode fazer isso pra ajudar o Rafa. Então, dá aquela colaboração e vamos voltar pro vídeo, beleza? Simbora. E a sua noite, como foi com as novidades? Agora, eu não dormi. Não dormiu? Não. Não teve noite, eu só... Eu só vi minha amiga e meu irmão... E meu amigo. E eu só conversei, conversei, vi meus vídeos. E ainda em choque com a quantidade de seguidores, com tudo que eu vivi. Eu ainda não consegui administrar. Eu tô sonhando, ainda não sei explicar. É um sonho pra Ju, né, meu? Deve ser um sonho pra Juliette. Tá nesse... Nesse patamar que ela chegou após o BBB, né, meu? Ela entrou no BBB de um jeito e tá saindo milionária. Vamos voltar aqui pra ver. Não temos nenhum comentário aqui. Vamos voltar aqui pra assistir aqui. Pois é, parece um outro mundo, né? Parece que você entrou lá de um jeito, né? E saiu com um mundo completamente diferente à sua volta, principalmente, né? Além da pandemia, além de tudo isso que tá acontecendo pelo mundo. Mas o seu mundo, eu acho que nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? E pra começar o nosso papo aqui, nós vamos rever o momento do anúncio mais importante dessa temporada, né? Quando o Tiago anunciou o nosso... Tá, isso aqui vai deixar o próximo vídeo. Ficará o próximo vídeo, tá certo? Acho que já deu, tá dando 4 minutos, então tá bom de vídeo por agora. A gente vai rever, continuar vendo aí o que tá pegando na Ana Maria Braga com Juliette. Porém, vamos ficando por aqui, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Tamo junto, meus queridos. Até mais.